A Folha Noroeste recebe hoje o advogado Jairo Glingson, que vai falar sobre os dois inquéritos instaurados pelas associações da Citi Lapa. Ele também é diretor da Amocit, Associação dos Moradores da Citi Lapa, e também presidente do Consegue Leopoldina. Jairo, bom dia. Bom dia, Cris. Tudo bem? Jairo, eu queria que você explicasse para a gente quais são os argumentos que os moradores da Citi Lapa têm para entrar contra a ponte de Pirituba. Bom, inicialmente, obrigado pela oportunidade, por disponibilizar o espaço para deixar bem claro uma situação e resolver um grande mal-entendido. O que eu quero deixar bem claro é que, assim, as associações que instauraram, entraram com esse inquérito, ninguém é contra a ponte de Pirituba. Isso é importante deixar muito claro, nós não somos contra a ponte de Pirituba, nós não somos contra o desenvolvimento, nós queremos a ponte, nós queremos que a cidade cresça, nós queremos que as pessoas atravessem os dois lados, que elas tenham comércio, que a cidade desenvolva. O que aconteceu? Nós somos em três associações, a Amocite, a São Palma e a Viva Leopoldina. Nós entramos no Ministério Público questionando, não a ponte por si própria. Como eu disse anteriormente, nós somos a favor da ponte, nós não somos contra a ponte. Nós estamos questionando o projeto da ponte e a forma como isso vem sendo conduzido perante a população e a comunidade. Então o nosso questionamento tem que deixar muito bem claro isso para não criar problemas, uma polarização da sociedade, falar é contra, é a favor, eu sou azul, eu sou vermelho, não é nada disso. Nós estamos questionando, não a existência da ponte, sim, queremos a ponte. Nós queremos a ponte que seja do tamanho de Pirituba, a ponte que Pirituba mereça. Porque o que está sendo feito hoje, o projeto que está sendo realizado hoje, não condiz com a realidade, com a necessidade de Pirituba e não vai resolver a questão do trânsito de Pirituba. Por quê? Vou explicar. O que acontece? Nós temos alguns gargalos na realização dessa ponte. O que nós entendemos é que a questão da ponte é uma questão mercadológica. Ela corresponde ao interesse de quem? Do Shopping Tietê, da construtora MRV e da companhia CIT, que tem empreendimentos aí grandiosos na região. Então eles estão fazendo uma ponte ligando Pirituba ao terminal da Lapa, sem alças. Ponto. É este o projeto. Mas o secretário Marcos Penido aqui para a Folha Noroeste explicou que não é possível fazer uma ponte com alça, tecnicamente falando. Eu discordo do que o secretário falou, não concordo com o posicionamento do secretário. Aliás, eu acho que o secretário tem um posicionamento favorável às construtoras, não à população. A gente tem que deixar muito claro que quem tem que definir essa ponte, como essa ponte vai sair, não são as construtoras. Não é o Secov, não é a Associação Comercial, não é o Cresce, e muito menos as construtoras. Essa ponte tem que visar o interesse das comunidades, da população. Fazer uma ponte nessa condição, desse modo, porque é mais barata e porque interessa para eles, não interessa para nós. Nós não queremos nessas condições. Vou voltar com relação à saída. Quando o secretário fala que a ponte vai direta, primeiro é uma ponte que vai ligar ao centro da Lapa. Nós temos um gargalo na Lapa. Então ele quer fazer uma ponte que vai passar sobre o rio, vai cair na Raimundo Pereira Magalhães, na Vila Anastácio, que vai sofrer o primeiro impacto. E ele quer que o fluxo de carros entre numa rua dentro do bairro, uma rua com mais de 100 anos, um bairro antigo, com ruas estreitas, para 150 metros de avenida, entrando à direita para fazer um retorno. Desculpe, não é crível, não é aceitável falar que essa curva, esse transtorno vai resolver o problema de Pirituba. Quem conhece o bairro, conhece a região, sabe que isso não funciona. Então eu discordo com o que o secretário falou. Então, Jairo, o que seria mais viável na sua ótica para resolver a questão da ponte? A questão da ponte, nós temos o seguinte cenário. Essa ponte precisa vir com alças. Ponte sem alça não funciona. Todas as pontes da marginal têm alça. Essa ponte não tem alça. Quem vem de Pirituba quer sair. Nós conversamos com várias pessoas de Pirituba, com várias lideranças de Pirituba. Quer sair para a marginal Tietê? Quer sair para a marginal Pinheiros? Quer ir para o mundo, quer sair para o mundo, não para o centro da Lapa. Então nós entendemos que deve ter uma alça, um acesso à direita em sentido marginal Pinheiros. deve ter uma alça à esquerda, sentido marginal Tietê, inclusive facilitando acesso à avenida Hermano Marquete. Porque quem quer ir para a Zona Oeste, quem quer ir para o centro de São Paulo, quem quer ir para o Sumaré, para Perdizes, para outros bairros, a melhor via de escoamento que você tem é a Hermano Marquete. Não fazer como eles estão querendo crer que você ir pelo centro da Lapa, pelo centro da Pompeia, pelo centro de Perdizes, vai ser muito mais rápido do que você ir pela Hermano Marquete. Não tem o menor cabimento, é uma afronta ao bom senso um projeto desses. Mas aí fica mais caro, porque a ponte está orçada em 370 milhões. Uma ponte com mais alças vai requerer mais CEPACs, mais venda de CEPACs, e um valor mais alto. Olha, eu entendo o seguinte. O barato sai caro. Fazer uma ponte nessas condições, como eu disse anteriormente, é bom para a construtora, para os empreendimentos aqui, porque ela é mais barata. Então assim, são empreendimentos milionários, são empreendimentos com grande aporte de capital. Então assim, nós temos que exigir, esse é meu apelo para a população de Pirituba, que exijam uma ponte que seja à altura da necessidade da população, não do interesse privado. Então assim, se vai sair caro, eu não sou engenheiro, eu não conheço o cálculo, mas se sair 300, 400, 500 milhões, que eles paguem, porque eles estão tendo lucro, eles não estão trabalhando de graça. O objetivo desses empreendimentos é gerar lucro, não gerar transtornos e caos na população. Então assim, vai sair mais caro, vai sair mais caro, mas façam o bem feito, façam o correto, com saída, com opções para que a população de Pirituba saia para o mundo, não jogue num funil que é o centro da Lapa. Agora, essa ação vai ocorrer, como é que vai ser o encaminhamento disso? Bom, essa ação hoje, nós temos dois inquéritos civis já instaurados na promotoria, são duas promotorias. Um está na promotoria de urbanismo e habitação, e o outro inquérito está na promotoria de patrimônio público. A partir de então, o Ministério Público é o titular da ação, as associações, a Amocit, a São Paulo e a Viva Leopoldina, os presidentes já foram ouvidos, nós já juntamos documentos, fizemos a nossa parte, agora é acreditar no Ministério Público, que eu tenho como uma instituição absolutamente idônea, correta, e que vai defender os interesses da população, e vai corrigir e vai questionar os erros que nós apontamos com relação a essa ponte. Desde erros de projeto e erros de administração na condução do certame, na condução do próprio processo de criação da ponte. Na Lapa, no miolo da Lapa, ali na Dom João V, você estava explicando que poderia ser diferente essa questão desse traçado, eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor. O que as associações querem ali na Lapa? Que seja feito o quê? As associações, o que a gente quer? Nós entendemos que essa ponte tem que dar, não adianta você afunilar todo para o centro da Lapa, você não tem como transportar, transpor aquele pedaço da Lapa, você não vai desapropriar ruas e ruas para o fluxo passar. Então é equivocado, quando inclusive o secretário fala que será para um segundo plano discutir, isso é um absurdo. Você faz, você comete o erro e depois você resolve? Não, isso tem que ser resolvido lá no início, não fazer o projeto errado. Falar, olha, nós estamos acusando, nós estamos falando. Existe um gargalo intransponível ali na Lapa. Não tem como transpor aquilo. Nós estamos denunciando uma série de irregularidades. Então, escutem o que nós estamos falando. Não adianta vir e impor goela abaixo da população, interesses particulares e privados. Nós não vamos aceitar isso. Nós vamos brigar, nós vamos lutar. E contamos com a ajuda de Pirituba, do pessoal de Pirituba. Porque sem vocês a gente não consegue fazer. A briga é nossa, mas é a briga de vocês. Porque vocês de Pirituba merecem uma ponte digna, altura e que supra as necessidades de Pirituba. Não essa pontezinha aí de meia pataca que eles estão fazendo, que serve apenas para interesses privados. É tipo assim, estamos dando um cala a boca. Porque esta ponte não vai resolver o problema de Pirituba. Estou deixando bem claro, isso é um alerta para toda a população. Agradecemos então ao Jairo Glinson, que é advogado, e também presidente do Consegue Leopoldina e diretor da Amocit, Associação dos Moradores da Citi Lapa. Agradecemos então ao Jairo Glinson, que é para o Jairo Glinson, que é para o Jairo Glinson.